A galera que acompanha o trabalho é o Emerson Brasa, novamente um violãozão bonitão aqui, ó Beleza? Caixa larga esse violão aqui, você pode estar comprando pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Tem duas saídas aqui, beleza? A saída P10 e a saída balanceada aqui E ainda tem mais o afinador aqui digital Beleza? Deixa eu dar uma ligada aqui pra você verificar aqui Vamos ver isso, tá vendo? Tudo funcionando aqui afinadinho, beleza? Pura? E você pode comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o violão modelo ASA 1308 Pra você estar comprando aí Beleza? Vamos usar o som dele Esse aqui é cavaquinho de aço As cordas assim, né? De aço Som legal, som Beleza? E esse violão aqui eu tenho várias cores deles disponíveis, tem esse aqui também na cor rosa Beleza? Beleza? Você pode estar comprando também, bonitão Tem também na cor preta disponível, beleza? É só você entrar no meu site aí www.emersonbrasamusic.com.br E encomendar o seu violão aí, beleza? Valeu, valeu! Um abraço!